Coligação Amor, Trabalho e Fé Mato Grosso do Sul quer mais trabalho Mato Grosso do Sul já decidiu Quer André no primeiro turno O André é um homem do povo, é um homem da gente, é um homem que luta, é um homem guerreiro, trabalhador Porque ele realmente é um governador sério, competente do povo Ele trabalha com fé e coragem Eu tô com ele e não abro mão Ele tem que continuar porque ele ajuda os assentados A caminhada do André não para, em todas as cidades ele recebe o carinho e o apoio do eleitor Nós corumbaenses somos André A confiança na vitória no primeiro turno Tô com ele e não abro mão Com certeza ele tem que continuar O produtor rural de Itacuru tá com você André A gente percebe que ele é um homem sério, honesto, trabalhador E é desse tipo de governador que o Corumbá precisa Ele cumpre e atende os anseios da comunidade É André e Simone juntos Governo sério para Mato Grosso do Sul crescer ainda mais André trabalha para levar recursos e obras para todas as cidades, garantindo empregos e vida melhor Isso é municipalismo Uma parceria que sempre esteve acima de partidos Com a organização das finanças e aumento da arregadação, cresceu o repasse do ICMS para os municípios Corumbá, por exemplo, recebeu 45% a mais de ICMS O governo do André executa o maior programa de recapiamento de vias urbanas Aplicando 80 milhões de recursos próprios em obras de asfalto em 74 municípios Uma parceria que o André renovou e fortaleceu na reunião de terça-feira Com 63 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores das cidades Trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar Eu quero continuar trabalhando Pelo meu estado Eu quero continuar trabalhando Pelo nosso estado Para que nós todos juntos O façamos para o orgulho do Sul Mato Grossenses O melhor estado brasileiro Conto com você Um grande abraço A população sabe que pode sonhar mais, esperar mais Porque vai ter mais resultados Ser prefeita com o governador André Governando o Mato Grosso do Sul Significa mais casas populares Mais saneamento básico Mais investimentos na saúde Mais obras de infraestrutura Mais incentivos fiscais Para atrair mais indústrias E gerar mais emprego para o nosso povo Um governador tem que governar para todos Tem que governar para toda a sua população Não importa de que sigla partidária É o prefeito de algum município Nós estamos atendendo aos munícipes daquele município E todos os 78 municípios Têm obras e ações do governo Isto chama-se municipalismo Eu vou votar em quem trabalha Eu vou votar de coração Por mais saúde Mais emprego Mais segurança E educação E governo sério é Vote em 15, vote em André Mais amor, trabalho e fé Vote em 15, vote no André E governo sério é Vote em 15, vote em André Mais amor, trabalho e fé Vote em 15, vote no André Só com André E com Simone O nosso estado vai crescer Pois o progresso aqui tem nome Governo sério trabalhando por você E governo sério é Vote em 15, vote em André Mais amor, trabalho e fé Vote em 15, vote no André E governo sério é Vote em 15, vote André Mais amor, trabalho e fé Vote em 15, vote no André Mais 300 milhões de dólares Para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul Nesta quinta-feira O governador André Putinelli assina em Brasília Contrato com o Banco Mundial Que garante mais 752 quilômetros em obras de asfalto Em várias cidades É mais um bom projeto do André Conforme o próprio presidente Lula reconhece Nós perguntávamos Tem projeto? Se não tem projeto, não tem obra Guarda essa frase na cabeça O que faz a obra Não é o dinheiro É o projeto Além de apresentar bons projetos O governo do André Equilibrou as finanças do Estado Pagou dívidas do governo anterior E Mato Grosso do Sul Recuperou a credibilidade Para conseguir créditos E garantir investimentos Os recursos do Banco Mundial Serão aplicados em obras Já previstas pelo programa MS Forte Lançado pelo André Em outubro de 2009 O MS Forte é um conjunto de ações e projetos estratégicos Que fortalece o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul E eleva para 3 mil o número de obras realizadas em todas as regiões São 42 obras por mês Mais de uma por dia Gerando 53 mil novos empregos Diretos e indiretos Investimentos de todos os portes O MS Forte constrói Recupera e amplia escolas Hospitais Unidades de segurança Garante mais qualidade de serviço Nas 78 cidades do Estado Na educação conclui a reforma e ampliação De todos os prédios escolares E a construção de mais 16 escolas 12 urbanas e 4 rurais Garante a construção de 25 unidades de saúde E a reforma de 37 prédios No saneamento vai investir Mais 171 milhões em obras de água e esgoto Mais investimentos também na segurança pública São mais mil policiais militares contratados Novos equipamentos e mais 900 veículos Além da construção de 16 unidades de segurança E reforma de outras 26 Outras grandes obras O Parque Estadual dos Hervais em Ponta Porã O primeiro grande parque da fronteira Em Três Lagoas, a retirada dos trilhos do centro da cidade E a construção do ramal ferroviário Em Corumbá, 1.200 casas com recursos próprios do Estado A Perimetral Norte de Dourados Que desvia o tráfego pesado da região central E em Campo Grande, o Aquário do Pantanal O maior aquário de água doce do mundo No Parque das Nações Indígenas O parque será totalmente revitalizado Com reforma dos equipamentos E a construção do segundo lago O MS Forte também moderniza a estrutura aeroviária O governo do Estado já doou a área para a Infraero Construir o novo aeroporto internacional de Campo Grande Os maiores investimentos do MS Forte Estão no setor de transportes São 1.646 quilômetros de vias pavimentadas e restauradas Para integrar as cidades e abrir novos caminhos do progresso Esses 300 milhões de dólares do Banco Mundial Que serão assinados pelo André nesta quinta-feira em Brasília Integram os recursos do MS Forte Que conta também com investimentos federais Do governo do Estado E agora com recursos externos A credibilidade que Mato Grosso do Sul conquistou Se transforma em obras e vida melhor para todos O professor Aquiles Ferreira é auditor Vai ajudar você a compreender o que ocorreu no Mato Grosso do Sul Nos últimos anos Tenho aqui alguns dados da junta comercial Sobre a abertura de novas empresas no Estado Em 2006 o número vinha caindo E chegou a 5.707 novas empresas Em 2009 já eram 7.793 novas empresas E o número continua crescendo Quem compara, vota melhor André aumentou a abertura de empresas E bateu o recorde dos últimos 10 anos Comparando O número de empresas que foi de 5.707 em 2006 Subiu para 7.793 em dois anos Quem compara, vota André Amigas e amigos Na reta final da campanha Com todas as pesquisas apontando a nossa vitória no primeiro turno Nossos adversários partem para o desespero Usam montagens grosseiras para confundir você Uma baixaria que estamos entregando Nas mãos da justiça De nossa parte Vamos continuar com uma campanha de propostas de trabalho Por você e pelo nosso Estado Termina aqui O programa do governo sério Coligação, amor, trabalho e fé